Boa tarde, meus seguidores e meus seguimores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um No Divã com a Diva. Para você que não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Bebel Real aqui no YouTube. Tem esse quadro que chama No Divã com a Diva, que vai para o ar no YouTube de 15 em 15 dias. Você me manda um e-mail para bebelmagia.gmail.com e eu te dou um conselhinho, às vezes animado, às vezes triste. É isso, aí eu te ajudo com os conselhos. E para você que me conhece, já fica aí, mexe o dedo no like e vamos para mais um episódio. Roda a vinheta. Voltamos. Vamos ver qual que é o óculos que vai ficar melhor aqui. Eu acho que é esse que dá menos reflexo, né? Tudo bem, meus amores. Espero que sim. Quando esse divã for ao ar, eu já estarei em viagem. Provavelmente estarei em Santa Catarina. Estou gravando antes para vocês, para deixar conteúdo. Eu tenho um cabelo me enlouquecendo aqui. No meio do óculos. Vamos começar. Eu vou gravar dois divãs uma vez só, para deixar prontinho. Eu vou dividir em duas etapas. Então, provavelmente vocês vão ver dois divãs com a mesma roupa. Eu vou gravar um e depois eu vou gravar outro. Por que está tendo oscilação de luz aqui neste negócio? Deixa eu ver. Acho que melhorou, né? Não está mais oscilando. Vamos lá. Oi, Bela. Me chamo Lílian. Tenho uma filha de 16 anos que encasquetou que quer ser religiosa. Que não quer mais viver. E que quer se trancar em um convento e virar freira. Mas sempre foi uma menina normal. Até já teve relações sexuais. Não sei o que fazer. Ela anda triste e diz que está com nojo do mundo. Estou tão preocupada. Me dá uns conselhos. Oi, Lílian. Tudo bem? A sua filha tem 16 anos. Já teve uma vida normal de adolescente. Já até transou e agora quer virar freira. Está ainda triste. Eu acho que você tem que levar ela no terapeuta. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa magoou muito a sua filha. Assustou muito a sua filha. Deixou a sua filha muito desacreditada. Geralmente a gente escuta isso no mundo LGBT, que é a PN+, que as pessoas destransicionam, vão para a igreja evangélica, cortam o cabelo, tiram o peito, fazem todo aquele caminho inverso e voltam a ser pessoas cis-heteronormativas. Eu nunca tinha escutado isso no católico. Uma menina que já teve uma vida normal, com 16 anos, adolescente, com toda a liberação sexual, que pelo jeito você falou que ela tinha com você. E agora em casa que eu estou enriquecendo religiosa, nunca ouvi isso para mim uma novidade. Eu acho, Lilia, que você tem que não desrespeitá-la, mas levá-la num terapeuta, tentar descobrir o que aconteceu. Ela deve ter sofrido alguma decepção com algum garoto, deve ter ouvido alguma coisa, algum bullying de alguma amiga, deve ter lhe mochado de alguma situação de corpo, de rosto, eu não sei como a tua filha é. Mas às vezes as amigas são tão cruéis, falam qualquer coisa, que mexem com a pessoa. Tentar levar ela num terapeuta, não discute, não diz que ela está errada, não diz nada. Leva ela numa terapia para ela conversar com alguém, para ela ter uma posição mais profissional, mas não bate de frente, porque alguma coisa aconteceu. Ninguém tem uma vida normal até os 16 anos, não que uma vida religiosa seja normal, anormal, mas ninguém tem uma vida adolescente hoje em dia, se diverte, já tenha tido experiências, aí depois resolve o que quer ser freira, até porque hoje em dia ninguém quer ser freira, eu não vejo, pelo menos assim, eu não vejo aqui nesse mundo que a gente vive, ao meu redor, enfim, histórias de meninas que querem ser freira, isso é muito, muito antigo, eu nunca mais ouvi falar de meninas que querem ser freira. Deve ter, porque ainda existe convento, né? É mais fácil a gente ouvir meninos que querem ser padre do que meninas que querem ser freira. Faça isso, não bata de frente, não brigue, não insista, leve ela num terapeuta, é o único conselho que eu tenho para te dar. Leva ela num terapeuta e tenta descobrir o que aconteceu, optar pela religião, alguma coisa com certeza aconteceu. Aconteceu, tá bom, Lívia? Espero que eu tenha te ajudado. Onde é que eu larguei meu óculos? A pessoa fica tão cega que eu não acho nem o óculos. Essa franja tem um cabelo solto, que eu tenho que fazer assim, ó. O óculos tirou ele da cara, isso, agora ele foi lá para trás e não está me incomodando. Boa tarde, galega, tudo bem? Galega deve ser eu, né? Acho você, acho, te acho uma gata. Vamos lá. Tenho um tesão na filha da minha vizinha. Detalhe, ela tem idade para ser minha neta. Mas ela é maior de idade e me dá bola. O negócio é que eu já tracei a mãe dela. Queria pegar a gatinha, me ajuda. Ai, gente, tem tantos, tem tantas falas erradas no seu e-mail aqui, amigo. Ai, você deve ser aqueles que usam, né? Que usa calça canoa, tênis com meia curta, blusinha de malha, gola canoa, viradinha aqui, bonezinho para trás, né? Então, eu já consigo ver a figura. Vamos lá, boa tarde. Digamos, tenho, vamos lá, tenho tesão na filha da minha vizinha. Você pegou a vizinha, tem tesão na filha da vizinha e quer pegar a gatinha. Você não tem interesse nenhum, você só quer pegar. Você ouviu o tanto de erro que tem nessas suas falas? É pegar, é traçar, é comer, é usar. Não seria mais educado e mais bonitinho você falar que tem interesse, que tem que conhecer. Mas o seu desejo macho é só em pegar. Você pegou a mãe, agora quer pegar a filha. Ai, eu vou te falar bem a verdade, amigo. Eu achei o teu e-mail nojento, porque aqui é beber o real, sem filtro. Eu achei asqueroso, machista, vulgar. E eu não tenho muito o que eu te falar. Assim, muda a tua postura. Tenta ser mais educadinho, mais simpático. Tenta olhar para essa menina com outros olhos. Pensa se algum cara da tua idade quisesse pegar uma filha tua que, pelo jeito, é linfeta, mas é maior de idade. Como é que tu ia te sentir? E se tu ouvisse esse termo, pegar, né? Não tem nada demais um cara de 60, 50 anos ficar com uma garota de 18, 19, 20. Mas ficar é diferente de pegar. Pegar é tomar posse, é usar e jogar fora. Eu achei os teus termos vulgares, chulos. Eu espero muito que ela não dê bola para você, ao contrário da mãe que você já pegou. Eu espero que ela se valorize, que ela esteja ouvindo isso aqui e que ela passe metros de você. Porque você não merece pegar ninguém. Você merece fazer uma terapia, se colocar no seu lugar, sabe? E ter mais respeito com as mulheres. Tá, meu amor? Respeite mais as mulheres. Aí, quem sabe, alguém vai te dar bola, né? Agora, me admiro a esta mãe, né? Que já passou pela sua mão, deve estar vendo a filha ser assediada por você. Ah, tem tantos problemas nesse teu e-mail aqui que... Eu só sinto um pouquinho de nojo, perdão. Pardon, gatinho. Mas obrigado pelo galega e obrigado por me achar muito gato. Ainda bem que você não quer me pegar, né? Porque eu corro longe de gente assim. Beijos. Boa tarde, Bebel. Só para começar, te amo. Olha. Mas não te curto, morena. Você nasceu para... Vamos lá. Agora deixa eu tomar até uma golinha desse negócio aqui que eu me perdi. Boa tarde, Bebel. Só para começar, eu te amo. Mas não te curto, morena. Você nasceu para ser loira. E às vezes, quem sabe, ruiva. Ai, amor. Seu rosto é de pessoa loura. Não adianta você inventar moda. Ai, levei um sabão. Ah, eu gostei tanto daquele cabelão preto. Vocês não gostaram? Eu sei que eu sou branquinha, que eu combino de loira tudo, mas eu achei que ficou tão anita. Não anita a cantora. Anita do Presença de Anita. Aquele cabelo preto, a pele branca, o olho claro. Achei tão sexy. Pena que eu não fiz nenhum paizinho aquele dia com aquele cabelo. Porque eu vou fazer um paizinho de morena. Mas vamos lá. Sou uma negona doida, do samba. Tenho 45 anos. Estou acima do peso. Adoro beber, pagode, festas. E estou muito afim de uma guria. Deve ser gaúcha, né? Novinha, toda princesa. E sei que ela me dá condição. Só que ela é casada com o chefe da biqueira da comunidade que eu moro. Nossa, quanto problema. Não sei o que eu faço. Queria muito, mas acho que nessa eu morro. Me ajuda. Mas você é abusada mesmo. Eu consigo te ler. Eu consigo te ver, né? Você primeiro falou que eu não combino morena. Porque você gosta de uma lourinha, pelo jeito, né? Então, problemático, né? Porque você está afim de uma garota. Você também é uma garota. Ok, tudo bem. Garotas podem ficar com garota. Mas a garota tem um marido homem. Que, por suposto, é o dono da biqueira da comunidade que você mora. Para quem não entende o que é a biqueira, ele vende as coisas, né? As colocações, né? Ele, sabe, ele é o dono da colocação toda lá. Ele é um bibi perigosa no mais... A bibi perigosa masculina. Você quer morrer mesmo, né? Porque você vai se envolver numa relação de um casal hétero. O cara é o dono da biqueira, deve ter um monte de capanga, deve mexer com coisas pesadíssimas. Você diz que é mulher, né? Pelo que eu li aqui... Menina, que complicado. Se fosse você, eu saia fora disso. Porque, com certeza, isso é problema, né? Esse tipo de gente não mede esforço para eliminar os seus inimigos, né? Eu não sei qual é a comunidade que você mora, você não falou a cidade, não falou nada, mas nenhuma comunidade que tem uma biqueira, que tem um chefe de biqueira é tranquila, né? Eu conheço algumas comunidades de amigas e amigos que moram e eu sei das histórias. Não que eu frequente, entende? Tenho muita vontade. Tenho uma comunidade que a minha amiga vai ali na Brasilândia, que tem um... Um funk que ela vai até o chão, que ela falou que é incrível. Ela vive me chamando por aí, mas ela mora por ali. Então, ela está acostumada. Ela fala, bebê, eu vou, mano. Não tem problema, eu te levo. Vai ser um sucesso. Eu morro de medo. O mais próximo que eu cheguei desses eventos de comunidade foi num dos carnavais aí que passou. E eu fui numa feijoada que era de uma escola de samba da Zona Norte. Como é que é o nome, gente? Ah, essas escolas de samba da Zona Norte... Só que eu esqueci o nome da escola de samba. E teve uma feijoada dentro da comunidade. Só que eu cheguei lá com uma amiga. Entrei super tranquilo. Foi. Todo mundo meio que me olhou assim. Algumas coisas... Sabe? Mas eu juro que... Não passava nem vento. Mas foi tudo tranquilo. Ai, amiga, pula fora. Pelo amor de Deus. Se meter numa loucura dessa. Se envolver com esse... Já vou falar com esse tipo de gente. Imagina você se envolver com um cara que é o chefe do tráfego, do tráfego do bairro que você mora. Você vai levar um balaço na cara e você vai dançar samba lá em cima, amiga. Se eu fosse você, eu pulava muito fora. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Ai, gente, está cada vez mais divertido fazer isso. Mas olha só. Eu ainda estou aqui pensando no que o tiozão de papete me mandou dizendo que quer pegar. Pegou a mãe, agora quer pegar a filha, gente. É cada uma, né? Ainda me escreve. Eu acho que isso deve ser fanfica. Deve ser coisa fake. Quando é possível... Um homem tem a cara de pau de me mandar um negócio desse e achar que eu vou apoiar. Ai, meu Deus do céu. E quanta menina lá do... Do primeiro caso. Aí leva a tua filha na terapia. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com ela. Aconteceu alguma coisa muito errada com ela. Que fez ela se desiludir. Porque é uma menina que tinha uma vida normal, né? De repente descobre que quer ser freira. Nunca vi isso, gente. E foi isso, meus amores. Um divã curtinho. Porque eu vou dividir em dois pedaços. Como eu tenho que viajar. Eu recebi seis e-mails. E eu não vou nem mudar de roupa. Eu vou desligar a câmera. Eu vou gravar outro do começo. Para a gente poder ter assunto. E eu não ficar devendo para vocês e para o YouTube. Porque o YouTube, quando você fica devendo para ele. Ele começa a cortar as suas pernas. Muito obrigado. Curte. Compartilha. Teixeira o óculos. Vai ficar mais bonita. Comenta o que você achou desses três casinhos. Não foram muito pesados, né? Eu acho que o mais pesado é o velho com a fome querendo pegar a garota. Foi mais engraçado do que pesado. Mas ajuda a engajar aí. Se todo mundo que assistiu até aqui. Fizer um comentário bonitinho. O YouTube vai entregando. E a titia vai, ó. E a gente está chegando lá nos três mil. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.